Se quiser que dura, limpeza. É igual passar a cera de mercado. Você ligou, tá? Porque você deixar tudo branquinho, limpinho. Porque tem que jogar o produto puro. É, puro igual. Se eu jogar, já vai cair limpando, tá vendo? Então, tem que jogar ele puro. É, vai ter que ser, porque tem que... Eu jogo ele... Vai tentar dobrar ele, né? Um galão pra um, né? Às vezes você consegue limpar. É, aí eu vou com a máquina, né? É porque é muito piso, aí você vai gastar muito produto. Aí você dobra ele. Aí você tem que alargar o piso, tá vendo? Porque eu joguei só aqui. Se você render isso, não limpa. Eu sei. Então, tá. Aí você vai jogar por igual, passar a vassourinha de perumacia. E enxaguar só. Fica o mesmo tom. É a mesma remessa que você conseguiu. Essa aqui eu já dei uma encardidinha aqui, ó. Só escorreu. Rian! Não precisa trocar a pista, não. Rian! Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Cadê o Rian? Chama o Rian lá. Olha aqui, Rian. Olha o produto que tem. Tudo bem, Joy? Tudo bem? Tudo bem? Aí, tudo bem? Já cai limpando. Você não vai ter força. Só que não pode ter alergia de produto nenhum. Quem tiver, não fica perto. Mas o galão cansar. Você não deu 10 metros aos 10 metros. Aí você tem que abrir outro e continuar. Aí, alargou o piso com ele. Você vai só passar uma vassourinha e vai bater o jato, tá? Aí já vai ficar novinho. Esse aí também bem coroso. O jato consegue tirar essas ferrujinhas quando você bater ele, tá? Isso que é bom ter o jato. O jato já é forte? De pressão, é. Muito bom. Mas aí tem que esfregar com a vassoura. Vassourinha, dá uma espumada só pra dar uma diluída na sujeira, né? Dar uma removida. Aí você bate o jato e já consegue fazer 100%. O nosso tempo foi falar no YouTube, você conhece? O meu sobrinho também falou, né? Eu não pesquisei ainda, eu não tive tempo. Depois você enxoca, o que você vai ver a diferença? Fica bem novinho. Aí com a força... O produto forte não pode nem colocar novinho. Não, assim. Aí que bonito. Você vai usar vassourinha de pelo, né? Macia, pra esfregar e bate o jato de água. Bate o jato que é zero. Obrigada. Obrigada.